Será que a Garena aumentou mesmo o dano do gás? Ainda vai dar pra ficar dentro? Então hoje a gente vai descobrir isso, porque eu resolvi fazer uma nova tática do gás E somente com personagens de graça, meu parceiro Então, ó, assiste o vídeo todo pra pegar toda a informação Já chega estourando o like pra fortalecer Se inscreve no canal e bora pro vídeo Rapaziada, a nova atualização chegou aí, né? E a Garena falou que aumentou o dano do gás Mas essa não é a primeira vez que ela faz isso Ela já fez isso mais 5 vezes, meu parceiro E sempre a gente descobre aquele jeitinho pra jogar dentro do gás E hoje não vai ser diferente A gente vai testar uma nova tática do gás E como eu sei que muita gente não tem Camir, não tem Alok A gente tá só com personagens de graça, meu parceiro A Kelly tá aqui, ó, insana com essa roupinha aqui de praia Então a gente vai vir pra cá O que a gente vai fazer? A primeira coisa, Galahead A gente vai conseguir ir pras cidades do campo Ou o garotão ali Oxe, meu parceiro, tá de sacanagem comigo Como é que esse cara chegou aqui? Mano, eu fico impressionado com a falta de física no Free Fire Como é que essa pessoa chegou até aqui? Vem, meu parceiro, já vou quebrar essa arma aqui nas suas costas Seu porno do cacete Vem, meu garotão Eu não tenho nem arma não Eu já vou pular pra cima já arregaçando Vem, meu parceiro, toma aqui, ó Só na teta Já foi, tamo junto Ativamos nosso tokenzeiro Rapaziada, fica impressionante com a falta de lógica no Free Fire Onde que essa pessoa conseguiria chegar aqui? Meu parceiro, não é brincadeira não Mas conseguimos aqui o Zona Fácil aqui Ativamos nosso tokenzeiro Ainda pegamos um esquitão E é isso que a gente precisa, meu parceiro Pra fazer essa tática do gás sensacional Já tô dando uma avançadela pra cá E o que que a gente vai fazer Nissozão dessa tática, Galahead? Avançar pelas cidades dos cantos do mapa Coletando loot, coletando kit Porque até o gás aparecer pra gente começar A fazer a nossa tática E testar se o gás foi aumentado mesmo Então eu peguei esse quadriciclo aqui E a gente vai avançar aqui pela água Oxi, Galahead, tá maluco? Como é que ele vai passar? Meu parceiro, pra você que não sabe Esse carro aqui é anfíbio Então dá pra gente andar na água com ele Comenta aqui embaixo se você sabia que dá pra fazer isso com esse carro aqui, ó Ó o bichinho, meu parceiro, embrasando na água Oxi, é um garotão ali também Aí, meu parceiro, já vou descer aqui que a bala vai comer, meu parceiro Essa glosa aqui vai cantar Deixa eu sair, vai mulher, sai daí pra nós Oxi, sumiu o garotão Tá ali, tá ali, já vou sapecar a bala Vem, meu parceirinho Brota pra nós Já foi, tamo junto Duas que usou E, rapaziada, eu tô na patente mestre Esqueci de falar isso pra vocês Eu tô na patente mestre aqui Eu já peguei mestre, acho que três ou quatro vezes nessa temporada E percebi que as partidas estão muito fáceis Então eu vou gravar agora várias partidas na patente mestre Subindo, meu parceiro Então, ó Acompanhe o canal que vai ser só videozão insano Já vamos pegar esse cogumelão aqui, ó Porque cogumelo é essencial pra gente ficar dentro do gás Assim como os kitzão Então já vamos avançar pra cá Dá mais aquela pausada Palsada, é ótimo Dá aquela passada aqui pela água Vai lá pro outro lado E pra onde que a gente vai pra coletar kit, Galahead? Nos melhores locais Onde mais tem kit aqui no Burgatório, não Aqui no Bermuda É onde? É ali em Centosa Mas a gente já passou por lá Possivelmente caia alguém lá e coletou tudo Porque eu não achei nada, hein? Rapaziada, o gás já começou a bater, ó E agora a gente tá indo pra cá A gente vai passar aqui, ó Por Observatório Cemitério E Bulsai Porque esses três locais São onde tem a maior quantidade de kit Então você consegue sair daqui Com uns 20 kit fácil Até mais, meu parceiro É só não ser aqui o início da rota do avião, né? Que não cai a cadangada toda aqui E o Zé Lutinho faz a festa Mas Você consegue sair com muito kit daqui, meu parceiro Então vai fazer a tática do gás Cai por aqui Vem pra cá por essas áreas Você não precisa nem cair aqui É só vir pra cá por essas áreas depois, ó E quais habilidades você tá usando? Galera Eu já vou explicar pra você, meu parceiro Acompanha o videozão todo Pra você pegar toda a informação Que eu já te explico as habilidades Que eu tô utilizando E como eu falei Como eu sei que muita gente Não tem aloca nem caminha A gente só tá com habilidade gratis Gratíssima, meu parceiro Então, ó Já deixa aquele likezão Pra fortalecer E compartilha com seu amigo Que tá com dificuldade pra pegar mestre Oxi, eu ainda não achei uma arma de rush Beleza Vou pegar essa use aqui Eu tô sem mochila, mano Agora que eu percebi isso Oxi, Garena Tá me sacaneando, meu parceiro Eu tô seco aqui atrás de kit Agora que eu vi que eu tô sem mochila Não é brincadeira, não Vou ver se eu consigo Pelo menos uma moeda Pra comprar uma Achei um gelinho aqui Uma P90 grossa Beleza Tamo junto, meu parceiro Rapaziada, tem muito kit aqui mesmo E Galahed Quais habilidades você tá usando? Fala pra mim aí, meu parceiro Rapaziada Vou falar agora as habilidades A primeira que eu tô utilizando É a Max A Max sim, é ótimo O Max sim Porque Max sim, meu parceiro Você consegue relar o kitão Em um segundo Ou dois segundos Eu não lembro Mas é muito rápido mesmo Então isso é essencial Pra gente tá fazendo a tática do gás Porque quanto mais rápido A gente utilizar kit Utilizar inalador Cogumelo Mais vida a gente vai ter E mais tempo a gente vai ficar dentro do gás A outra habilidade é qual? Da Kelly, né? Pra gente dar aquela movimentada boa No Julocas Pra dar aquela coletada Você pode ver que a Kelly faz uma diferença boa Você pode ver que a gente tá bem longe, rapaziada Mas eu não tô nem preocupado Por quê? O primeiro e o segundo gás Continuam tirando a mesma quantidade O primeiro gás tira um de vida E o segundo tira dois de vida Vamos ver agora a partir do terceiro e quarto Se o negócio vai ficar doido ou não Se a Garena aumentou mesmo Pra gente tirar a nossa prova Se é possível ainda ficar dentro até o último gás Então, ó Tô utilizando o Max sim Para relar um kitão mais rápido A Kelly pra ter uma velocidade extra E a Misha, meu parceiro Porque um veículo é essencial pra gente Opa, mais um kitão aqui pra nós Veículo é essencial Pra gente se movimentar dentro do gás E você sabe, meu parceiro Que a Misha Essa bicha é roubada Ela é apelona, meu parceiro Por quê, Galahead? Porque ela aumenta em 20% a velocidade de cada veículo De cada veículo não De veículo que você estiver utilizando, meu parceiro Então, ó 20% a mais de velocidade Você embrasando naquele carro preto Naquele carro azul lá na McLarenzeira Não, McLarenzeira é o carro preto Você saltitando pelo mapa de carro Também não dá pra fazer isso não Mas você entendeu o que eu quis dizer, meu parceiro Você passando a roda em geral dentro do carro Com a Misha zona aumentando em 20% de velocidade Tá braba demais Por isso que ela tá aqui nessa lista Você pode ver que a gente tá bem longe mesmo Por isso que ela tá nessa lista aqui de habilidade, meu parceiro Porque a Misha é essencial pra gente estar fazendo E se você tiver a Loki e a Camila É claro que você pode usar ele, né, rapaziada? Eu tô fazendo 100 Porque eu sei que muita gente não tem Mas você que tem pode utilizar sem medo, meu parceiro Já vamos avançar Opa, cogumelão aqui pra nós Já vou dar aquela saltada Já vou pegar um cogumelão E a outra habilidade que eu tô utilizando aqui É a da capela, meu parceiro Porque a capela aumenta em uma... Acho que é 18 ou 20% Cada vez que você usa um kit Você ganha mais 18% de vida Oxi, alguém deixou uma mina ali Quem que vai ser burro o suficiente Pra cair naquela mina ali? Não é brincadeira Opa, maquilarenzeira aqui pra nós Deixa eu relar um kitão aqui E a gente vai ali pra Bulsai agora Como eu falei pra vocês Observatório, cemitério e Bulsai São os locais onde mais tem quantidade de kit Então, meu parceiro Vem pra esse local aqui Que é certeza de você sair com 15, 20 kit Se você não encontrar nenhum kit Opa, mochilão 13 aqui Não encontrar nenhum kit Pelo menos É porque você tá com muito azar Mesmo que o Zé Lutinho Passou o rodo em geral Já vamos avançar pra cá Aqui não tem nada Porque quando a gente começou a partida Aqui era azul Então, possivelmente A rapaziada caiu em peso pra cá Pra lutear Então a gente vai ali pra Bulsai Que Bulsai Quase ninguém cai ali, meu parceiro Por isso que ali é uma das minhas caos preferidas Se você não conhece Aqui Bulsai Começa a cair aqui Bulsai Que é muito bom, meu parceiro Ó, o gás já tá vindo como? Já tá ficando nervoso A gente vai dar uma saltada aqui Já tá quase... Opa, o que estão aqui pra nós Era isso que eu queria O gás já tá quase fechando de novo A gente já tá dentro do segundo lugar Vai bater o terceiro agora E a gente vai ver agora Se começou mesmo A engrossar mesmo Se tá tirando vida Se tá machucante Opa, ó lá Vamos ver aqui, ó Tá tirando um pouquinho de vida O terceiro gás O terceiro gás já tá tirando Um pouco a mais de vida Do que tirava antes Antes tirava o quê? Uns seis, sete de vida Agora já tá tirando uns dez Tá, ó já, ó A partir do terceiro gás, rapaziada O negócio já tá ficando violento Então, ó Você tem que vir preparado, meu parceiro Se tem caminho Usa a camina todo vapor Sai pegando o cogumelo pelo caminho Mas a gente tá aqui firme e forte Que ele tá embrasando aqui A coxa da mulher Chega tá grossa De tanto que tá correndo A gente já vai avançar pra cá Relando mais um quitão Coisão Olha a distância que a gente tá dentro do gás, rapaziada Você pode ver que agora, ó A partir do terceiro gás Eu não recomendo muito você A ficar dentro do gás Porque, ó Já tá tirando muita vida mesmo, meu parceiro Então, se você quiser ficar A partir do terceiro gás Você vai ter que tá com uns 20 kit pra cima Porque o bicho, ó Tá vindo embrasado Tirando a nossa vida Querendo lascar, gente Então vamos avançar pra cá de boa Indo em direção ao gás Indo em direção a safe Pra gente continuar dando uma looteada Porque se a gente continuar ali Não tem mais nada pra aquele lado ali Eu já falei pra vocês Os melhores locais daquele lado ali Onde tem kit Então pra lá não vai ter mais nada Oxi, quem deixou a mina ali? Meu parceiro Quem é esse lunático? Beleza, rapaziada Oxi, pegamos um cogumelãozão aqui pra nós Beleza Já pegamos mais um cogumelãozão Já vamos voltar pra cá Já damos mais uma relada no kitão, ó Pode ver que o gás agora já tá embrasando Já tamo indo pro quarto gás Vamos passar nessa caixa de loot aqui Pra ver se tem alguma coisa Não tinha nada Miserinha que safada Não tinha nenhum kitão pra fortalecer o nosso vídeo Beleza, ó Já tamo aqui gastando Praticamente o... Não, ainda não tamo nos últimos kits Já tamo gastando bastante kit A gente vai rumo a Clock Tower agora Porque Clock Tower é local de treta Então, possivelmente, possa ter caixa de loot ali Possa ter dirigível também Que o dirigível sempre passa por aqui, ó Ó, o quarto gás já vai começar a bater Rapaziada, você pode ver que o terceiro Já tá arrancando o nosso couro O quarto vai vir e rabando então Praticamente Oxi, Zé Droguinha Para de atirar no meu carro Eu, Lalao, vagabundo Já vamos avançar pra cá Já batemos pra ativar o seguro Se você ainda não deixou o like Deixa o likezão E rapaziada Eu percebi que as partidas Estão muito fáceis ultimamente Então, o que que eu vou começar a fazer? Ô, garotão, passou ali O que que eu vou começar a fazer? Começar a fazer desafios durante as partidas Então, deixa aí nos comentários Que tipo de desafio você quer que... Ixi, é o maluco aqui Que isso, meu parceiro Eu nem vi Só passei e ele roda Já vou tacar aquele gelinho aqui Pra dar aquela coisada Ô, maluco Tava lotado de loot, hein, meu parceiro Tamo junto, meu parça Valeu pelo lootzão aí Conseguimos gelo pra cacete Como eu tava falando Deixa aí que tipo de desafio você quer que eu faça Ah, joga só com arma de longa distância Joga só com rush Joga de Adam Solo versus dupla Fazendo uma tática Deixa aí nos comentários Que eu vou tá escolhendo os melhores pra fazer E pra você que não sabe Eu já trouxe outros desafios durante a partida Já fiz o quê? Ô, meu parceiro Pode tirar no meu carro aí Ô, Zé Droguinha Lá, lá o safado vagabundo Eu já trouxe um vídeo aqui Fazendo uma tática Que eu fiz um desafio Que foi dar buia com zero kill, meu parceiro Então, se você não viu Vou tá deixando o linkzão pra você aí Ô, meu parceiro Brota pra nós Deixa eu pegar logo Dentro da safe aqui, rapaziada Que o gás vai vir nervoso Ainda tem um corno ali Cantando atir Oxe, da onde saiu aquele gelo ali? Deixa eu voltar pra cá Vamos pra cá, mulher Se prepara aqui Beleza, tô com a dozona Tô com a grossa Tem combinação melhor que essa? Só se eu pegasse uma Mag-7 Com a VSS-X Essa aí É a combinação suprema Se você tem dificuldade Pra fazer kill Utiliza a VSS-X Com o Mag-7 Meu parceiro Que é GG Ó, já tamo aqui ó Vocês viram que a gente consegue fazer De boa a tática do gás Agora é só finalizar a partidinha aqui Pra ver a pontuação Que a gente tá ganhando E lembrando Como eu falei Eu tô na patente mestre Meu parceiro E rapaziada Eu não sei por que As partidas na patente mestre São mais fáceis do que Oxi, o garotão fazendo chuva de granada ali É até estranho isso Não sei por que Que no mestre tá mais fácil Do que de uma 3 e de uma 4 Deve ser porque Todo mundo já pegou mestre Aí só cai Cai ruxadão Ou cai camperando O garotão tentou me traçar Aqui já Tá aqui aquele gelo Vem meu parceiro Tu vai ter que descer Eu já tô dando uma relada no kit Vem descendo pra nós aí Já vem sem freio Já vou tomando uma Já vou dar uma movimentada Pra cá Que o garotão tá ali Vamos ver meu parceiro Oxi, deitaram ele Deitaram o garoto Beleza Menos um problema pra nós Já vamos avançar Pra cá Tem uma máquina ali Não sei pra que Máquina do seu Zé Oxi, seu Zé tá vendendo Até no paraquês agora O bicho tá ganhando dinheiro A roda hein rapaziada Seu Zé tá ficando rico No Free Fire Já vou pegar esse veículo Oxi, quanto gelo é esse? Vou pegar esse veículo aqui Melhor da habilidade da Misha Que os caras Se atirar na gente Não conseguem acertar Porque a bicha desvia na bala Ela samba na bala O cara não acerta a gente rapaziada Por isso que a Misha É muito bom Além de dar velocidade Ela faz com que a gente Desvida a bala Já vou saltar aqui do carro Já vou pegar aquele posicionamento aqui Já naquele localzinho Que eu mostrei pra você Oxi, o Ronaldão ali Meu parceiro ainda tem vagabundo Com isso, cara É ser muito otário Pra continuar usando isso, cara Essa gente não desiste não, cara Ridículo Oxi, não tem o Eu pensei que tivesse granada Sai mulher, sai, corre Mano, eu achei que tivesse granada ali Coloquei uma mina sem querer Beleza, vamos Sai daqui, ô doido Não tá vendo que eu sou uma moça não? Sou uma moça de família, doidão Ó, já vou tacar um gelo aqui Pra me proteger Vou ficar aqui, ó Zabusa mandou o Jutsu da Névoa ali Vou tacar outro gelo aqui Pra me proteger Beleza, ó Finalzera de partida sensacional Se você ainda não deixou o like Deixa o likezão pra fortalecer Se inscreve no canal Se é novo E já tamo aqui, ó Já tamo bem posicionado aqui, rapaz Oxi, o garoto vindo Que doido Toma logo Duas babausadas na teta Já foi Tamo junto, meu parceiro O bichão caiu Manso aqui, ó Oxi, outro aqui Ih, rapaziada Não deu não Tava sem vida já O maluco veio Insanamente me enrabando Mas vocês viram que a tática do gás Continua funcionando Braba demais Se você tem camisa Se você tem aloca Você pode usar Que vai dar muito certo, ó Toma aqui, mestrezão Subindo de novo, ó Até a próxima Fui!